No último final de semana, os goianos enfrentaram calor nas madrugadas. No sábado, 18 graus e no domingo, 20, quando a temperatura média era de 15 graus. Durante toda essa semana, o calor, na hora do sono, deve dar uma trégua. A previsão é de mínima de 15, a máxima de 29 graus, então um alívio na temperatura, que estava com 35 graus, então já dá bastante nesse período da tarde, mais ou menos, devido à nebulosidade, então se a gente tem muita nebulosidade, as temperaturas máximas caem um pouco mais. Durante o dia, o calorão também castiga quem trabalha ou precisa sair no sol. E o José viu, nesse tempo seco e quente, a oportunidade de ganhar dinheiro. Há três anos, ele começou a fazer o cremosinho, e o dele é diferenciado, é o cremosinho gourmet. Cada um custa dois reais. Mas, pela quantidade de gente que tem aqui, está mais do que provado, que é uma delícia e vende pra caramba. Falei pra minha esposa, vamos fazer uma laranjinha pra vender aqui na porta, porque esse menino aqui está precisando. E aí eu peguei gosto, o primeiro mês deu pra mim tirar a minha habilitação, que eu não tinha. Segundo mês já deu pra mim começar a dar uma entrada no carro, o qual eu tenho hoje. Foi a Raquel, chefe de toda essa turma, quem decidiu tirar os funcionários do escritório. A forma que a gente achou pra todo mundo se refrescar. Cansou da água, corre pra cá. Sim, com certeza. Marília bebe muita água durante o dia, mas ela acredita que se hidratar dessa forma é muito melhor. Se refresca muito, é docinho, dá aquela energia por causa do doce. E nesse calor, refresca, hidrata, então ajuda bastante. E ele faz com muito carinho. O tempo seco e quente deve continuar até a segunda quinzena de outubro, quando deve começar o período de chuva. Essas chuvas é mais mesmo pra outubro, claro que pode ocorrer algumas chuvas no mês de setembro. Setembro é o mês de transição, outubro também, mas já tem alguma chuva. Normalmente as chuvas de setembro são aquelas chuvas mais de rajadas de vento, granizo, exatamente pelas diferenças de massas de ar. Daquela que está seca e quente sobre a região e outra que chega mais úmida e mais fria.